Não, cara, ele é, ele é, ele erra e acerta como todo mundo, sabe, ele é sempre emocionado, quando ele faz uma coisa certa, a gente ganha, e quando perde, a gente mete o pau nele, né, mas, cara, vou te dizer que acabo criticando ele, às vezes, mas muito pouco, assim, acabo acatando as decisões, assim, vamos dizer, dele, não sou tão crítica ao Renato. Mas, nem é teimosia, porque, por exemplo... Inclusive, nunca mais tomei a Mistel depois daquele dia lá, a Mistel era patrocinadora daquela Copa. Eu vou te dizer, a Mistel é uma que não dá pra tomar mesmo. Mas, às vezes, ela tá mais barata, daí tem que ser... Não, 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 a gente sempre vai, assim, começo do mês, é raiva, no final, aí já vamos... Aí entra naquela, como é que não dá aquela? Local. Local com cá. Local com cá. Já tomei essa, gente, do céu, a única coisa que me deu foi dor de cabeça, assim, na praia, aí eu e o Gil, assim, vamos comprar, compramos um fardo, pelo amor de Deus. Bom, falando em cerveja, em amigos, a gente tava conversando antes aqui, que a gente tá cogitando a hipótese de um dia trazer um colorado identificado aqui, ou uma colorada identificada. A gente quer saber... Vai depender, vai depender do rumo da Libertadores, senão não dá pra aguentar. Vamos esperar eles, vamos esperar eles estão, a faixinha, eles estão fora, né? Mas quem tu poderia nos indicar... Primeiro eu quero que tu fale das referências do trabalho no Grêmio, quem que tu tem, e também no Coirmão. Quem que tu tem que tu lembra que faz um bom trabalho, essa relação com alguém que vocês têm? Então, assim, ó, pra mim um narrador que eu tenho, assim, tirando o Wagner, né, porque o Wagner também é um puta narrador, mas pra mim o Julio Lemos, né, não sei se vocês já ouviram, ele é gremista, né, agora ele resolveu mostrar ao mundo, porque antes ele trabalhava neutro, né, ele tava trabalhando, tanto narrando jogos do Inter, quanto do Grêmio, né, e há duas semanas atrás, ele se libertou, né, ele se libertou, né, se libertou e disse, eu sou gremista, sim, eu tô indo narrar o jogo do Grêmio e deu, eu não aguento mais, tá com as minhas camisetas do Grêmio tudo guardadas, assim, pra mim, ele é um puta cara, assim. Do rival? Do rival. Muito bom, o silêncio, o silêncio. A gremialização é sensacional. A nossa grande atenção é xarope, né. Tônio, eu queria mandar um abraço pro Jefferson Lourenço, que tá dizendo aqui, ó, a Cris Aguiar é a representação da Torcida Tricolor. Ah, querido. Queria mandar pro Marcílio Silva, Baixada, São Paulo, na área da Aligrêmio, e esse aqui, ó, eu me senti convidado, Tônio. Eu não sei se é Claudi Souza, acredito que seja. Churrasco na nossa sede, churrasco na nossa sede é sempre, a Cris é sempre convidadá. Mas, vamos descobrir essa sede, Tônio Eder, vamos nesse churrasco. Ah, gente, muito obrigada, assim, eu agradeço, assim, porque o que eu escuto muito, assim, no meu direct, assim, as pessoas me chamam, eu não deixo de responder uma pessoa. Legal. Eu respondo todo mundo. Aí, o que eu mais escuto, Baixada, eu achei que todo mundo ia falar comigo, eu digo, mas por quê? Ah, mas por quê? Gente, pode chamar, que eu vou conversar, eu vou falar, eu vou brigar. Que nem ontem, todo mundo, os gremistas, tá aí, Cris, onde é que tu tá? Tá secando? Tico, tô. Aí, eu mandava fortinho de onde é que eu tava, que a gente tava secando. Ah, então tá tudo certo, bora então, vamos continuar secando, vamos, sabe? E isso é muito legal. Tem pessoas que eu falo diariamente, tipo, aí, Cris, como é que tá? Tá tudo certo, tudo certo. Então, é isso que eu gosto. Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de... Essa vida, assim, pra mim, tá sendo maravilhosa tudo isso que eu tô vivendo agora. Tô torcida. Isso que tu falou, o Tônio me lembrou que...